Olá pessoal, hoje dia 6 de outubro de 2015, vou falar um pouco de cada coisa. Hoje vou falar sobre o Papa, sobre o aborto e também sobre a impunidade. São três coisas bem polêmicas, inclusive quando o Papa esteve aqui nos Estados Unidos, e o país que é mais poderoso do mundo, com o maior índice de abuso sexual contra menores, que desde 2002 são 100 mil casos, e não são resolvidos. Ele trouxe o problema à pauta e isso causou, e também me inspirou a falar um pouquinho do que eu quero falar sobre o que passou comigo há um tempo atrás. Vamos falar sobre isso rapidamente, ok? Tem 36 anos e foi em 1979. Eu era capoeirista, cordão verde e amarelo, na Associação de Capoeira para Rio de Amaralina, no centro da cidade de São José Vinho Preto. Ali, perto da Marechal Deodoria, Alberto Andaló. Eu trabalhava na frente e fazia minhas aulas à tarde, mas de vez em quando, pela noite, me aconteceu duas vezes, a gente tinha eventos nas cidades ao redor, e eu voltava da classe de aula para ir, escondida do meu pai, porque meu pai era muito carrasco. E certa noite eu estava esperando o ônibus, que era o último da noite, e me passou um carro aí branco, parou, desligou o motor, desceu uma figura de muito boa aparência, parecia um deus grego, todo vestido de branco, sapato branco, e se apresentou dizendo que se chamava Ralf. Me disse que era médico residente e falou que ia me dar uma carona. Eu olhei no bolso dele, estava bordado, printeado aí, Ralf Maldonado. Como ele era um cavaleiro, eu peguei a carona, porque realmente meu pai não aceitava nem que eu conversasse, imagina, era um carro de um estranho. Então, o recado que eu quero fazer para esse rapaz, Ralf Maldonado, Você, Ralf Maldonado, ano de 1979, tinha um chevette branco. Você que era um residente de medicina, supostamente, no hospital de base. Você que morava numa casa térrea, que tinha um monte de engradado dentro, nas proximidades do hospital de base, que ficava do lado direito, sentido centro do hospital de base. Você que tinha quase um metro e oitenta ou mais de altura. E era muito magro, olhos grandes e profundos, sorriso de orelha a orelha, cabelos fartos e um pouco ondulado, caçanho claro. Se você não se vê nesse perfil que eu tenho registrado na minha mente, talvez seus parentes, familiares, amigos, faculdades, vizinhos, os colegas de quarto, ou mesmo daquela época, se eu dissesse que você tinha uma enorme semelhança com o Reinaldo de Anequim, quando ele era novinho, como naquela novela, que ele fazia marido e esposa da mulher careca lá com câncer, não lembro o nome, você e todos eles vão concordar, correto? Então, o que eu quero que você diz pra mim? Porque você pega, me dá uma carona pra levar no meu endereço, me leva pra outro endereço. Isso quer dizer que você não é só um pedófilo, porque eu tinha 14 anos, mas sim também um raptor, porque você me sequestrou. E o pior de tudo, eu fiz tudo com você por medo do meu pai, porque eu sabia as consequências que me aguardavam. Pior de tudo, seu estrume, é que quando você terminou de satisfazer com os mais monstruosos instintos seus, você abriu a porta da frente e falou pra mim ir embora a pé, porque você tinha que trabalhar cedinho, certo? Você é um covarde, tá? Porque eu morava no Jardim Novo Mundo, tive que sair lá do lado do hospital de base, nem conhecia a cidade, porque eu mal andava de ônibus, eu tive que caminhar mais de 5 horas, chegar na minha casa. E meu pai, inclusive, me colocou fora da minha casa, mas por um motivo desse, que você me fez chegar a esse horário, certo? Agora eu vou te explicar o porquê que você desgraçou o meu futuro. Quando eu tinha 15 anos, eu perambulando fora da proteção da família, encontrei um japonês chamado Pedrinho Mitsunaga de Prudente, me engravidou aos 15 anos, certo? Com 5 meses e meio, fui obrigada a abortar, porque senão meu pai me matava. A criança nasceu pelas pernas, depois que eu tomei um remédio caseiro. 20 minutos a criança chutou minha barriga para se salvar, implorando para que eu não tirasse a vida dela. E vou ser culpado. Eu, por exemplo, eu nunca vi história de uma criança nascer pelas pernas. Eu tive que agarrar a criança pelas pernas até o hospital. Chegando lá, o médico, talvez para me punir, me deixou 2 horas lá, olhando a carinha da criança, olhando a boquinha, o olhinho, aquele jeitinho que parece que estava dormindo. O pênis da criança tinha mais ou menos meio milímetro. Tudo isso eu tive que aguentar. Eu chorei e choro até hoje por esse bebê que eu matei, certo? Por que eu não esqueci teu nome? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para que todo mundo conheça que você não é apenas um covarde, você é um monstro. Um monstro pegar uma criança de 14 anos em um ponto de ônibus, usar a sua beleza, usar o seu jaleco de médico, você não representa médico. Se fosse aqui nos Estados Unidos, você estava apodrecendo na cadeia. Nunca, nunca você seria um médico na vida aqui, nem lixeiro. Porque aqui para esse lixeiro também tem que ter dignidade, tá? E eu quero uma coisa para você, que você queima no inferno, porque nem Deus te perdoa. É passado 36 anos, a ferida continua aqui. A ferida continua no coração da minha mãe, porque depois que eu falei para ela, faz uns 20 anos atrás, isso que eu falei para ela, antes eu não podia falar, ela até hoje sente a dor, porque nada pode fazer com um burguesinho de quinta categoria como você era, tá? Porque para mim você falou que era de jales, para mim você falou que era uma pessoa muito digna, digna só se for debaixo d'água, porque dignidade você não tem nenhuma, tá? Eu sinto muito ter que explicar isso para você e para mais de 20 mil pessoas, as minhas quatro contas de Facebook que eu tenho, mas é bom para as pessoas saberem que as aparências se enganam. Um beijo, seu lixo de merda! Obrigada! Obrigado.